E aí galera, beleza? NerdStone aqui com mais um vídeo, e hoje eu voltei aqui no nosso estúdio de gravação lá daquela primeira intro, porque eu fiquei devendo uma coisa pra vocês. E eu tô falando do dia que eu pedi pro Scooby fazer uma tarefa impossível, um simples portal. Depois de 3 horas de série praticamente eu fui kickado. É quantos pra sim, nerd? Você não sabe fazer um portal. Kicka ele, velho. Kicka ele. É dois de largura, cara. É dois. Pô, dá espaço pro outro aí, velho. Pelo amor de Deus. Mas pra que fazer o outro, velho? Nunca vi uma pessoa boa desse jeito, cara. Ah não, mano. Depois o cara quer ser o doutor estranho lá no trailer que eu fiz. Mas o cara não sabe nem fazer um portal no Minecraft. Quem me dera na vida real. Tá, enfim, rapaziada. Eu estou aqui na farm antiga de Kana. Vocês podem ver que até tem uns carinha ali da top 2 farmando ainda, mas a gente já desclaimou, já abandonou isso. Não explodimos tudo, porque ainda tem utilidade e dá pra farmar moeda, mas a gente não tá mais farmando Kana. Mas temos muito, mas muito spawner mesmo. Não acredita em mim? Calma. Eu não falo. Eu provo. Olha aqui em cima. O naipe do bagulho. Tem spawner pra dedel. Eu já debolhei a minha espada ali de farmar, eu já peguei bastante XP. E hoje eu quero ver se eu arrumo algumas armaduras. Mas não armadura de diamante, não armadura de ferro. Armadura de esmeralda. Quê? Como assim? Tô entendendo nada. Pra você fazer armadura de esmeralda, você precisa de não de esmeralda. Peraí, você é de esmeralda? Precisa de esmeralda. Não, não é esmeralda normal. É bloco de esmeralda. E pra fazer, você crafta igual uma armadura de diamante e coloca um pack de frasco de XP e tá pronto. Ela já vem encantada pra você com P4 em quebrável 3. Delícia. Agora só falta tudo o resto. E sério, gente. Tá muito difícil conseguir esmeralda no server. Primeiro que não dá pra você minerar, porque a mina é separada. Então você não traz os minérios. Aí você vem no mercado, tem uma merreca aqui e tá caro... Pra beleléu também, pra não dizer outra coisa. Esmeralda é mais caro que bloco de diamante, gente. É surreal. Aqui eu pedi pra galera botar no meu mercado também, mas mesmo assim ainda tá muito caro. E eu não quero desviar a money da farm aqui da facção que a gente vai precisar pra construir a base. Então eu vou gastar cash, gente. Eu vou comprar caixa pra ganhar bloco. Sim. Eu nunca te pedi nada, caixa. Mentiroso! Não vai dar porque falta 30 minutos ainda. Não, mentira. Vai dar sim. A gente deixa pro final do vídeo. Relaxa. Eu já tô com os frascos de XP. Só falta eu conseguir esmeralda e eu vou tentar na caixa. Mas por via das dúvidas, né, acho bom a gente já ir providenciando um pouco da armadura. Por mais que eu não tenha esmeralda, muito menos diamante, eu posso encantar livro. E aqui vai uma dica muito boa, cara. Eu tô usando a textura da top, que ela não só mostra colorido, como ela escreve o que que tem no livro. Então tipo, aqui eu já sei. É P3. Aqui é a fiação. Depois na hora de juntar com a armadura, fica muito mais fácil. Eu só não encantei mais porque eu não tinha espaço. Agora eu já comprei aqui um baú, expandi ele. E a gente vai lotar esse bagulho aqui de livro. Pera, cadê a mesa de encantamento? Eu acho que ficou na base antiga. E pior que toda vez que eu vou pra base antiga, dá merda. Acho que eu vou usar o cofre do nosso amigo aqui, o América, cara. Ele deixou sentar home. Então vamos lá. É de graça. Vamos fazer aqui. Bom proveito. Encantar muito o livro. Ó, estratégia pra vocês. Veio bosta. Você já descarta. Você abre, deixa o livro aqui pertinho e vai encantando, ó. Limpou o chão. Mano, como que eu fiz isso? Estratégia do Nerdstone. Como não encantar um livro em 5 segundos. Anotar aqui. Nossa, que susto. Era bug visual. Tá, agora a gente tem dois packs de livro pra encantar. Vamos nessa. P3 já começou dando bom. P4 melhor ainda. P4 com força, mas é claro que eu não vou usar no arco. Chama, a gente descarta. Não quero nada pra arco, tá? Arco descarta com o mínimo de XP ali pra não dar perda. Se bem que, considerando o meu level, né? Dá pra gente encantar ali 220 livros, mano. Tranquilo. Isso consi... Nossa, velho. Dropei P3 ali no meio. Missão merda, meu irmão. Vamos lá. Missão impossível. Só quero pegar esse P3 aqui da ponta. O bom da textura é que ela ajuda a saber o que que é bom e o que que não é. Deixa eu ver. Não, P1. Aqui é esse. Peguei, peguei. Mas eu quero o lápis também. Ah, peguei tudo, merda. Não tá dando certo aqui, rapaziada. Tá, filtrai de novo. Olha isso. Já temos aqui um monte de P3 e P4. E isso é só o começo, tá? Mais um. Nossa, cara. É muita sorte. Ou o livro que é uma delícia, cara. E pior que antes eu encantava com a armadura. Só que pra você encantar com a armadura, você tem que estar ostentando diamante. Coisa que a gente não tem no breve momento. Eu acho que eu até posso comprar alguns da mina, né? Que eu tinha minerado. Não, eu preciso de 12 horas pra comprar diamante também. Ai, mas que ódio. Tá, eu tô quase com o tempo ali, rapaziada. Vamos continuar aqui encantando mais um pouquinho. Eficiência. É bom também pra nossa picareta. Afiação também. E enquanto eu encanto aqui de falar um bagulho pra vocês. A gente tá se lascando aqui, né? Querendo comprar item de cash. Coisa importante. Aí você me acredita que o Scooby foi lá e comprou tag com cash? Não é possível! Não é possível! Não é possível! Tá, o cara já não tem muito o que aí pra comprar cosmético no início do servidor, né? Gastar cash com isso. Só que é pior que isso. Ele comprou a tag errada, gente. E agora ele vai ter que comprar de novo. Ai, ai, gente. Esse Scooby aí acho que não tem jeito. Aliás, acho que, não sei se vocês sabem, mas ele tretou com o cara ali da facção. E sim, ele saiu da facção. A gente vai viver! Mas foi uma tretinha besta assim, gente. Eu acho que logo, logo ele volta pra facção. A gente vai morrer! Ah, e falando de voltar e sair de facção. Uma dica aqui super legal pra vocês. Acho que muita gente não sabe, mas tem um comando no server. Que é o F-Hoster. Basicamente, você que é líder, você digita isso e coloca o nick ali de alguém. Tipo o América ali, por exemplo. Ai, você vai selecionar o cargo dele. E esse cara, ele vai tá pra sempre na facção. Mesmo estando fora. Ou seja, se ele sair ou for quicado, ele consegue voltar sem um convite direto. E detalhe, ele entra na facção e já vem com o cargo dele, entendeu? Já pode entrar de Officer direto, se for o caso. O que é bem interessante aí, né? Pra galera que reveza a player. Que tem várias facções. Você não precisa mais ficar perdendo tempo, né? Invitando e quicando todo mundo e promovendo nada. Só faz isso ali e tá certo. Tá, ó aqui ó. Consegui um baú pela metade de livro interessante. Mas esse, como ele tem peso P na bugota textura. Daí não tá aparecendo aqui a produção, mas tá certo também. E por enquanto é isso. Gastei 100, 100 só, né? Do meu XP. Ainda dá pra encantar muito mais. Mas primeiro eu tenho que arrumar os diamantes e as esmeraldas. E eu não quero comprar a não ser que eu não ganhe na caixa. Só que quanto tempo falta pra mim comprar a caixa? 20 minutos ainda. Eu não estou suportando mais. E ainda se não fosse tortura o suficiente. O maluco ali me abri num trilhão de caixa. Só pra esfregar na minha cara que ele tem ou não. Aí se você também quiser comprar um castzinho, né? Já sabe. Link da loja aí na descrição. Usa o cupom NATAL lá. PICPAY. Boleto e PIX com mais desconto ainda. Dá uma delícia. Aproveita lá. Em breve teremos novidades também. E pra quem não quiser, né? Ou não tem condições. Temos os tokens. Você só formando você consegue tokens. Só que... Tá errado a mensagem aqui, tá? Não tá rendendo tudo isso não. Tá dando mais ou menos uns 200 a 300 em média aqui. Não por venda. Tem chance ainda de vir. Então é difícil de conseguir. Eu já acumulei ali 45 mil tokens. Que ainda não dá pra gastar. Mas depois também vai poder comprar alguns itens. Não sei se caixa ou lançador. Também não sei o preço que vai ser. Mas eu sei que vai dar. Então vocês só vão juntando e formando por enquanto. Até porque o Grace termina hoje, tá? Último dia aqui pra nós formar de boa. Depois vai ter que providenciar a base e tudo. E eu sei que já vai ter gente falando Nossa, mas terceiro dia, quarto, indo pro quarto Já tem um monte de spawner. Já vão fazer base. Mas é isso que é o Grace, gente. Eu sei que tem gente que não concorda. Mas a maioria dos players quer. E foi eles que pediram pra gente botar o sistema de Grace. Que basicamente serve pra quê? Pra encurtar o tempo de farm ali. Que a galera ficava lá em claim fake. Aquela coisinha chata, né? De ficar duas semanas vendendo drop. Assim não. A gente farma por dois dias. Diretão, né? Depois já pula direto pra parte boa, né? Que é fazer base, invadir, canhão e pvp e tudo. Aliás, olha o tanto de jeito que eu ir formando, véi. Tamo de manhã no server. Tá cedo e já tá tudo isso. Vamo que vamo, rapaziada. Eu vou ficar formando aqui até atingir ali o tempo da caixa. Pra nós poder comprar. E quando tiver pronto, eu volto. Pra gente ver quanto de money a gente conseguiu. Aí, acho que deu, hein, rapaziada. Aqui, ó. Barra tempo. Fechou. Doze horas de jogo. Vamo poder comprar a caixa. E quem quiser calcular aí, ó. Em treze minutos. Formei arredondando, né? 50k tokens deu. E trezentos mil coins. É só se descontar ali o que eu já tinha. Mas vamo lá. Barra kit, caixa misteriosa. Vou comprar cinco dessa especial aqui que tá na promoção. Tá uma delícia. Vem um pack de cada bloco. Tem chance de vir, né? Porque quando eu quero bloco, com certeza não vai vir. Não falei? Camuflagem de visão. Vamo lá, galera. A gente precisa de mais sorte. Todo mundo deixando like no vídeo agora pra dar sorte. Vai. Se vier diamante é boa. Mas se vier esmeralda, é perfeito. Tá, ganhei recompensa do tempo online. E ganhei calça. Não quero PC, gente. Eu quero armadura de esmeralda. Eu quero bloco. Mais uma chance pra você, caixinha. Não, desisto. Chega, chega. Tá dando muito azar hoje. Não adianta. Se eu abrir aqui, vai vir tudo merda. Tudo merda não. Tudo item. Bom que não é bloco, né? Mas vocês sabem que agora eu quero bloco. Vamo deixar essas duas pra amanhã. Vê se a gente melhora um pouquinho aqui na sorte. E agora é isso, gente. Vamo continuar formando aqui. Aproveitar os últimos minutos de Grace. Que a partir de agora vai começar a treta aqui no server, mano. Então já deixa o like aí. E é nóis. Muito obrigado por você que assistiu até o final. E valeu, fulanais. Tchau! 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 Se inscreva no canal.